para informar sobre o agendamento para acesso a serviços como expedição de credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. Já foi retomado em Manaus e é realizado pelo IMMU, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Para saber como você pode garantir esse serviço se você for pessoa que tem a garantia, acompanha essa entrevista ao vivo com o chefe do Setor ou Serviço de Atendimento Especial do Idoso e Pessoa com Deficiência, Jean Carlos Alzier Sobreira. Bom dia, Jean Carlos Alzier, como vai? Bom dia, bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Patrick e a todos os ouvintes da rádio Diário FM. É uma satisfação contribuir com a sociedade manauara no que tange a emissão do credenciamento do idoso e da pessoa com deficiência. É isso aí. Muito obrigado por atender a nossa equipe, viu, Jean Carlos Sobreira, pela participação. Agora, eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que são essas credenciais para estacionamento. Bem, Patrick, as credenciais são autorizadas por resoluções do Conselho Nacional do Trânsito, baseada na resolução 303 e 304, ao qual estabelecem o padrão de sinalização, tanto para o idoso como o PCD, autorizando o órgão municipal de trânsito, seja o responsável por essa emissão. Bom, e quais são as exigências para retirar as credenciais? Bem, Patrick, para o idoso, faz necessário ter 60 anos de idade completa, RG e CPF. Uma situação importante. Os filhos podem retirar dos seus pais. Outras pessoas, só através de procuração. Já para o PCD, Patrick, se faz necessário um laudo médico atualizado da patologia que acarreta dificuldade de locomoção. Em regra, tem que apresentar dificuldade de locomoção. Por exemplo, aquele cidadão que tem amputação do membro superior, ele tem uma deficiência. Mas para esse benefício, ele não tem. Por quê? Ele anda perfeitamente bem. Bom, em relação ao PCD, portanto, o pessoal tem que levar um laudo atualizado. Não pode ser um laudo antigo, não é isso? Isso. Uhum. Ô, Jean Carlos, outra informação. Quem é que tem direito mesmo a estas credenciais? Idoso, PCDs, quem mais? É, perfeito. Somente os idosos, que a partir de 60 anos, comprovado, lógico, através de documento e dedicação. E os PCDs, pessoas que apresentam dificuldade de locomoção. Agora, Patrick, é importante frisar que tem aquelas pessoas que têm algumas patologias, que você observa, que ela anda perfeitamente bem. Só que elas são atípicas. Por exemplo, um cardiopata nível 1, ele não tem direito. Mas o cardiopata nível 2, ele já tem direito. Por quê? Porque ele anda 10 metros, ele se sente ofegante. Então, ele precisa parar. Nesse caso, ele se enquadra para um PCD. Então, a diferença seria que o cardiopata nível 1, que não tem direito, mas o cardiopata nível 2 tem, por conta do cansaço muito rápido, quando ele anda. Essa é a principal diferença? Perfeito. Um laudo médico vem discriminando, porque tem o grau 1, 2 e 3. E isso está no laudo, né? Isso, perfeito. Entendi. Ô, Jean Carlos Alzier, nós estamos conversando com o chefe do Serviço de Atendimento Especial do Idoso e Pessoa com Deficiência, Jean Carlos Alzier Sobreira, que está nos explicando aquelas credenciais importantes, você já deve ter visto em supermercados, em shoppings, na própria rua, alguns estacionamentos aí para as pessoas com deficiência e idoso também. Só que não é simplesmente chegar o carro e colocar lá. Tem que ter esses laudos, no caso da PCD. E no veículo, é preciso ter aquele adesivo lá, mostrando que aquele carro está estacionado ali porque tem direito? Na verdade, Patrick, esse adesivo, ele é meramente ilustrativo. Sim. O que dá realmente credibilidade é essa credencial que é emitida pelo órgão municipal de trânsito, tanto a do idoso como a do PCD. Então, a credencial tem que ficar no local visível do carro dentro dele, seria isso? Perfeito. Inclusive, Patrick, uma pesquisa que eu fiz, entre 10 idosos, 3 esquecem de colocar a credencial. É sério? Perfeito. A cada 10, 3 esquecem de colocar a credencial? Perfeito. Aí o que acontece? Quando o agente de trânsito vai em fiscalização e observa que aquele veículo aqui está sem credencial, ele não pensa duas vezes. Ele pensa que alguém usou de má fé e estacionou na vaga do idoso e faz a autuação. Aí o que acontece? O idoso vai ter que entrar com recurso junto a Jari para dizer que ele possui a credencial, que foi um lápis temporal de esquecimento e que ele tem a credencial e tem o direito. Então, se está um pouco mais burocrático na questão daquela infração que foi aplicada. Pois é, e vai gastar gasolina ainda e vindo para explicar tudo isso, quando poderia resolver tudo isso colocando a credencial ali no local visível, né? Inclusive, Patrick, eu oriento os filhos para que quando os pais forem sair, peçam que eles não esqueçam de colocar a credencial. É, é isso. Mas, poxa, a cada 10, 3 esquecerem, isso é um problema. Bom, como faz o agendamento para ter direito a essa credencial? Se ele é feito somente presencial onde é, se pode ser feito online, como é que está isso? Patrick, nós fazemos por agendamento. Nós temos o site serviçosimu.manaus.am.gov.br. No entanto, o idoso ou o IPCD que comparecerem à sede do Instituto, aqui sem um agendamento, nós atendemos da mesma forma. Porém, nós damos prioridade para quem agendou. Tendo uma brecha, uma folga, nós atendemos demais. E esses aí que não agendaram, eles vão ser atendidos, mas respeitando prioritariamente quem fez o agendamento antes, não é isso? Perfeitamente. Bom, agora, esse setor de atendimento do IMMU que o senhor colocou, quais são os outros serviços que ficam disponíveis ali? Olha, o setor, nós efetivamos todo e qualquer serviço no que tange à questão do idoso e da pessoa com deficiência. Na questão de infração de trânsito, na questão de restituição de multa. No caso, ele quer fazer a antecipação da notificação para a multa, ele vai conosco. Por quê? Às vezes ele quer vender um velhículo e chegou a notificação para ele. Ele quer pagar, ele quer se desfazer daquela multa. Então, ele pede a antecipação da multa para pagamento. Então, é conosco. Bom, a gente falou de pessoas com deficiência, PCDs. Há também, há pessoas que são autistas, ou seja, possuem outras deficiências, mas não são físicas. Elas também têm direito, hein? Patrick, sim. O autista, nós tiramos a credencial desde 2013. Aliás, desculpe, 2013. 13, isso mesmo. Então, ele é que para. Por quê? Porque ele não tem condições de tomar conta de si mesmo. Então, ele é preciso que alguém, terceiro, tome conta dessa pessoa. Então, por essa razão, ele se equipara a uma pessoa com deficiência. Tem direito, né? Tem direito. Não só ele, Patrick, como síndrome de Dow, mal de Partson e outras patologias ali. E é possível fazer apresentação de motoristas para troca de pontos no IMMU? Patrick, isso é um equívoco que acontece bastante aqui conosco. O que acontece? O cidadão, ele é autuado e chega na residência dele a notificação de autuação. E ele vem aqui conosco para fazer a apresentação do condutor. No entanto, o que acontece? No verso desse documento, ele é autoexplicativo. Caso você queira apresentar o condutor, se dirija o setor de habilitação do DATRAN, assinando o proprietário, reconhecendo o cartório e o condutor também. Então, essa competência de apresentar o condutor é de competência do DATRAN. Por quê? Porque quem mexe com a pontuação é o órgão de trânsito estadual. Então, as pessoas estão indo no lugar errado, né? Perfeito. Elas deveriam observar o que está escrito ali no documento, não é, Jean Carlos Alzier? E de lá, já seguir para o DATRAN, depois para o cartório ou vice-versa. E não precisaria nem ir aí no IMMU. Ou tem que, depois de fazer tudo isso no DATRAN, ainda precisa ir no IMMU. Nesse caso, Patrick, ele se apresentando como condutor junto ao DATRAN, ele está credenciado para contestar aquela infração de trânsito. Aí sim, ele pode ir junto ao órgão municipal de trânsito para fazer sua defesa, o seu recurso. Já de posse daquela documentação prévia junto ao DATRAN que ele levou, né? Perfeito. É isso. Importante essa explicação que o senhor dá. Está vendo, gente? É questão de ler o documento todo. Chega ali a multa, dá uma lida toda. Ah, mas é pequenininha a letra. Primeira pergunta que eu faço, Patrick, você lê o documento? E a resposta? Aí eu mostro o verso para ele, diz, poxa, esqueci de ler esse verso. Pois é. Isso aí geralmente acontece mesmo, né? Bom, eu lembro de um filho meu que pediu o carro para resolver um assunto, e eu dei o meu carro a ele, ele não tinha ainda carro, e passou-se o tempo bacana e chega a surpresa, né? Uma multa. Claro que no meu nome. E aí eu digo, mas eu não estava nesse horário com o carro. Eu não estava. Estava em casa. Ah, lembrei, já sei. Aí entrei em contato com ele. Não, eu digo, está aqui, ó. E aí, resumo, ele teve que me pagar para eu poder pagar a multa, mas a multa ficou no meu nome, que meu filho, né? Fazer o quê? Jean Carlos Alzê Sobreira, muito obrigado. Chefe do Serviço de Atendimento Especial do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Obrigado por nos dar esses esclarecimentos e até uma próxima entrevista. Obrigado, Patrick. Lembrando que o nosso órgão fica aqui na Cachoeirinha, Avenida Urucará, 1180. Avenida Urucará, 1180. Isso. O nome do prédio é? É o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. IMMU. IMMU. Avenida Urucará, Cachoeirinha. Muito bem. Próximo de que aí, senhor Jean Carlos? Olha, ele fica próximo daquela central de eletricidade que tem aqui da Manaus Energia. Próximo a Manaus Energia, na Urucará. É isso. Obrigado mais uma vez. Tenhamos um bom dia hoje. Um abraço.